Mais uma motocicleta é recuperada, apreendida, graças ao trabalho da Polícia Militar. Justamente essa daqui, essa Honda Titan, que foi apreendida nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Era por volta das 5 horas e 30 minutos, quando a Polícia Militar, através do 12º BPM, soube da informação de que essa motocicleta teria sido abandonada, mais precisamente na rua Genésio Xavier Rebouças. Mas, na verdade, por que essa motocicleta foi abandonada? Porque os suspeitos que estariam nela abandonaram a mesma para roubar uma outra motocicleta, uma Honda Bróis. Quando a Polícia Militar chegou lá no local, indicado pela denúncia, encontrou então a vítima que já estava chorando, estava desesperada, teve a sua motocicleta, então, subtraída, levada e os suspeitos deixaram, então, essa motocicleta aqui abandonada lá no local. Segundo as informações da Polícia Militar, essa moto foi subtraída cerca de 3 semanas atrás e já rodou bastante, viu? Existem informações que até mesmo na capital natal, essa motocicleta já deu paradeiro por lá. A polícia ainda vai confirmar essa informação. O fato é que a motocicleta foi conduzida ali da rua Genésio Xavier Rebouças até aqui a delegacia de plantão. A rua Genésio Xavier Rebouças fica, então, no Papoco, mas a motocicleta que foi subtraída foi conduzida até a delegacia de plantão, aqui no Grande Alto de São Manuel. O verdadeiro proprietário dessa Honda Titan já foi contatado e vai estar comparecendo nesta unidade policial para conseguir, então, recuperar a sua motocicleta. Já a vítima que teve a Honda Broz subtraída pelos suspeitos ou pelos suspeitos, isso vai ser confirmado também, a vítima vai estar registrando na delegacia de polícia civil ainda o boletim de ocorrência. O fato é que a polícia militar conseguiu recuperar mais uma motocicleta com queixa de roubo aqui na cidade de Mossoró. Motocicleta essa que foi apreendida, recuperada e conduzida até aqui a delegacia de plantão. Infelizmente, os criminosos, além de roubarem essa motocicleta aqui, ainda subtraíram outra moto durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira na região do Papoco, aqui na cidade de Mossoró. 6. 13. 15. 15.